Na aventura de hoje o bebê aranha e o bebê Hulk vão fazer uma super burrada Eles vão acabar fugindo de casa e um vilão vai acabar capturando eles Comenta aí embaixo qual vilão você acha que vai capturar eles O Duende Verde ou o Doutor Octopus? Será que depois de serem capturados eles vão conseguir salvar a si mesmos Ou eles vão precisar da ajuda de outros super heróis? Eu não sei, fica no vídeo até o fim pra conferir e bora lá! Olha lá bebê Hulk, parece que os super heróis estão fazendo uma reunião Caraca, mas pera aí, Ladybug não é herói Claro que ela, uma heroína menina ué, igual uma mulher aranha, o Derox O meu ídolo é o Derox, 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 Derox Cala a boca seu, cala a boca seu moço, eles vão te ouvir E nós não podemos deixar os adultos ouvirem a gente agora Ah, então a gente tem que falar bem bastante Exatamente, bem fácil E vamos de espreito aqui ó Vem comigo, vem comigo que eu tenho um braço bem legal Hoje nós vamos fugir de casa Mas eles não podem perceber Vamos quietinhos, quietinhos Cuidado, cuidado, a lata de tinta Cuidado da lata de tinta Eu já sei, eu já sei Você sabe dirigir carro, eu não sei não Eu passei lá no meio, eu sei dirigir Eu não sabia nada, a melhor eu tenho lá É que eu? Não Não, 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 cuidado, cuidado Caramba, parece que o bebê é Homem-Aranha e o bebê é Incrível Hulk acabaram Desmaiando depois de um acidente de carro Quem será que vai salvá-los desse acidente? Será que vai brotar algum outro super-herói ou talvez até um vilão? Aham, eu acordei Pelo menos o carro parece que está intacto É, parece que está intacto Aham Que coisa é, é, nem calma então, bebê Aham Bebê, volta, devolta Olha o seu encontro Eu encontrar bebês inofensivos Sim Não faça nada com a gente Sim, não, não faça nada com a gente Doutor Hactopus Você é muito bom para eu morrer em suas garras Ah, bebê, cadê seu papai, hein? Cadê seu papai? Meu papai será essa reunião dos heróis Hã? Sempre você mexe pra ver Hulk Bebê Ah, chocolate É, chocolate É, chocolate Eu pegar bebê na minha garra E levar ele embora Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, eu fugi daquí Vou triturá-lo na minha fábrica de garras Ah, doutor Hactopus Bate aqui, bate aqui Ah, ah, ah Ah, bate aqui Então, parece que o bebê aranha Se ferrou mais uma vez aqui no GTA Perdeu o doutor Hactopus de vista Será que agora é hora de falar isso tudo para os seus pais? Ai, eu não acredito que isso aconteceu Eu vou ter que contar para o meu pai Ah, 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 ah Cheguei com você, bebê Agora colocar você dentro da minha fábrica Para triturar e fazer carne de Hulk Ha, ha Isso vai vender muito E todo mundo vai querer comprar Ha, 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 ha Caramba Esse plano do doutor Hactopus é super maléfico Eu espero realmente que não dê certo Porque imagina o que ele vai fazer com o bebê Hulk Ah, isso vai ser muito triste Pessoal, vai deixando o seu joinha E comenta aí embaixo Sim, se você quer que o bebê aranha conte toda essa história para o seu pai E não se você prefere que o bebê aranha Tente consertar essa sua burrada sozinho Ha, ha, ha Pronto Tirar toda a sujeira sua, bebê Para eu colocar no abatedor Fica aí na pia Vai dar banho Ha, ha Ai, não Não foge a isso Toma banho, seu porco Ha, ha Realmente ele é porco Não toma banho há três dias Mas isso não dá direito do doutor Hactopus Falar assim com o nosso bebê Hulk Ah O bebê aranha até tentou se comunicar com os seus pais Mas... Papai, papai Eu tenho uma coisa para te contar Papai, por favor Ai meu Deus Lá vem aquele peste Hulk O que foi, bebê? O que foi? Eu preciso que o Hulk ouça também Olha só, gente Eu e o bebê Hulk Nós fugimos daqui àquela hora A gente atropelou vocês sem querer E aí Depois disso A gente foi lá para a rua E deu um super salto de carro E aí O doutor Hactopus apareceu E roubou o bebê Hulk E ele falou que vai jogar em nosso imperador A gente foi lá Peraí que é uma traga, bebê Ai meu Deus Você jogou O que que... O que que... O que não ligar para isso? Vocês são muito desobedientes Vocês são crianças muito maus E não podem ficar fazendo essas bobeiras Já que vocês entraram nessa enrascada sozinhos Vocês vão ter que sair também Ah Com certeza, bebê Eu não tenho culpa nenhuma Eu tô no meu momento de treino E agora a gente tá no momento de tomar um café Ih Você fez o seu cocô Você que limpe Ah Não É O caldo engrossou para o bebê aranha Ele vai ter que tentar lidar com essa situação sozinho Mas eu achei um pouco estranho Porque jamais os pais de alguém fariam isso, né Deixaria o filho pra lá Tem alguma coisa estranha por aí, hein Caramba Que lugar é tão olhante Isso tá me deixando com medo Peraí, 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 peraí Deixa eu ver Eu tenho que investigar isso aqui Na espleta Super devagarinho Que o Dr. Lactopos não percebeu que eu tô chegando Aqui Cadê o bebê? Ah 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 Bebê, você está pronto para cair, triturador? Ah 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 Não, pode ser Não, pode ser Ah Dois Ah 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 Não, 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 não Ah Ah Toma Ele tem uma arma Olha Toma Ai meu Deus Toma Ai meu Deus Toma Ai meu Deus Ah Não Ah Não Você me prendeu Ah Eu te salvei Eu te salvei Eu te salvei Papai É Hulk Ai meu Deus Bem feito Eu espero que vocês tenham aprendido Eu e o doutor Octopus fizemos uma parceria Isso foi tudo um plano para assustar vocês Para que vocês nunca mais desobedeçam seus pais Tudo bem, bebê aranha? É isso aí, filho Agora você vai aprender o que é bom para tosse Ah Não acredito Isso tudo era plano do papai e do Hulk Agora eu vou ficar um mês de castigo